Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores BJs estão aqui Do outro lado Sinto Porque nós Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dobrou a mão Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dobrou a mão Passa de mim, passa de mim Passa de mim, passa de mim Coma, 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 coma Coma, 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 com Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, passa de mim, passa de mim